e continuando aí com os nossos registros né a mercedão aí tem preço 125 mil o fox arrumadinho de 39 900 12 12 11 12 completão o celtinho a 21.000 2011 e é muito caro de 900 eu acho que eu vou finalizar por aqui que meu tempo tá curto onde que vem 41 2015 41.000 aqui ó 160.000 é muito dinheiro o paguatinga shop tá ali ó aqui ó um combão aí quem quiser chegar na feira é aqui atrás do da galera herói do extra por aqui um hb20 e aí a não vi preço ali não não pausa aí no vídeo dá para olhar né o móvel e 34 900 e 81 não tem ano eu vou deixar de falar os preços pessoal quem quiser ver e dá dá uma pausa e dá uma olhada né as águas claras ali atrás ó e vendo única dona 2022 não tem preço cozinhar família de carro muito procurada um voyaginho e 16 não ponto 6 completo 17 18 não tem preço também acho que deve ser carro de loja quando não tem preço não sei tinha tempo que eu não vim aqui viu o início a zinho 35 900 13 14 o ninho e guerreira o mob é o sucessor do uno 55 mil a feira acaba aqui é hora da gente voltar para casa né terminar nossa corrida aqui e vamos lá então é isso quer comprar um carro vem para cá feira dos carros de taguatinga ao lado do de águas claras fechou beleza galera bom domingo forte abraço tamo junto